olá amigos do canal pitaias esperança mostrar hoje aqui pra vocês a flor da palora do equador pitaia plantada no vaso pessoal olha que bonito que tá aí ó abriu hoje três flor olha que lindo é a palora do equador olha que lindo que ela tá pessoal olha aí tá abrindo ainda né a flor é muito bonita em muito bonita mesmo pitai auto fértil totalmente é auto fértil né tá sozinha não precisa polinizar olha aí tem mais uma para brinda aí logo mais à noite vou fazer outra filmagem pra vocês olá amigos do canal pitaias esperança estamos aqui à noite e olha aí que coisa bonita essa flor em a flor da palora do equador olha que bonito que ela é é muito bonito mesmo em chique demais olha aí o tamanho que é da flor aparece um copo aberto olha que lindo é todas tem suas características aí né diferente uma da outra né não adianta é muito bonito mesmo estamos aí registrando para vocês três flores a palora do equadores da palora do equadores da palora do equador abertas pitaias plantadas no vaso pessoal olha aí que legal é muito bonito em olha aí ó depois vai crescer um belo fruto aí né a palora do equador pessoal a tão famosa palora aqueles que não são inscritos no nosso canal se inscrevam deixe seu joinha que é muito importante para o canal pitaias esperança a todos um grande abraço e fique com Deus e aí